Olha, o amor ao próximo te move? Se a resposta for sim, eu quero chamar a sua atenção para um evento importante que vai acontecer no domingo aqui em Arasatuba. É o Leilão da Solidariedade. Essa é a 12ª edição desse leilão que tem ajudado a manter vivo o trabalho de algumas instituições da cidade. Com o tema O Amor ao Próximo me move. Os organizadores do evento tentam chamar a atenção do público oferecendo itens como um violão de uma dupla sertaneja famosa. Ah, tem a camiseta do time do Califa de São Paulo, assinada por todos os jogadores. E vários produtos que serão vendidos em um mini shopping a preços que você deve estar perguntando. Cabe no meu bolso? Cabe. Cabe no bolso de todo mundo. Então eu vou voltar. Ela já estava aqui com essa matéria, mas ela está agora ao vivo. A minha querida Vivi, para falar um pouco mais sobre esse leilão. Bom dia, Vivi! Bom dia, Hernandes. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu estou com esse violão aqui, viu? Estou pensando em dar um lance, porque a Lu sabe. Pode perguntar para a Lu, viu, Hernandes? Que eu toco super bem. É, eu canto super bem. Então eu acho que esse violão aqui, vou dar um lance, porque para de me zoar, viu, Ronan? Porque é verdade, sim. E o Califa deve estar doido aí mesmo, viu, Hernandes? Como você disse, tem a camisa de São Paulo autografada. Então ele deve estar louco aí para dar um lance também. Só que tem muitas outras coisas. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é o Lourenço, um dos organizadores aqui do leilão. Lourenço, me fala um pouquinho da importância desse leilão e das instituições que serão ajudadas. Olá, bom dia, bom dia, um abraço, Hernandes. Viu, Viviane, na verdade são 11 instituições que nós vamos ajudar esse ano. Toda, vamos dizer, toda essa parte mais frágil, que mais precisa da nossa sociedade vai ser assistida. E quase 2 mil pessoas, acho que esse que é o número bacana da gente falar, né? As 11 entidades que juntas atendem 2 mil pessoas e que o leilão vai ser responsável por angariar funda, ganhar dinheiro para dar uma condição melhor de vida para essa turma toda aí. Explica para a gente como que funciona o mini shopping. Uma coisa bacana lá. Bom, primeiro que no mini shopping a gente faz questão absoluta de serem produtos com valor muito menor do que no mercado. Que é até para a pessoa se acostumar aí, estar lá prestigiando a gente, conhecendo e vendo tudo lá do nosso leilão, tá? Então no mini shopping vai ter de tudo. Vocês estão vendo aqui, nós temos essas toalhinhas aqui que foram produzidas por uma das entidades que nós vamos assistir. sapatinho de criança, o que mais que tem? Brinquedo, boneca, tudo, utensílios domésticos, vestuário, calçado, tem de tudo lá. A partir de 5 reais, né? Isso, é bem lembrado, Viviana. A partir de 5 reais você pode estar ajudando a gente. Quer dizer, é um leilão que a gente quer congregar toda a sociedade. Quem puder investir um pouco mais, gastar um pouco mais, é muito bem-vindo. Mas quem puder gastar só um pouquinho também, vem para cá, vai lá domingo, lá no Ásia, a partir de 10 horas da manhã e participa com a gente, tá? Isso, está dado o recado. Então, olha só para o pessoal de casa saber, a Ásia é a Associação Cultural Esportiva de Araçatuba, onde será realizado o evento, no domingo, a partir do meio-dia. E fica na rua Fagundes Varela, 683, em Araçatuba. Quer saber mais informações? É só ligar no telefone 18-3608-0999. É com você, Hernandes. Valeu, Vivi, valeu. Vai lá participar, gente. Vai ser domingo esse leilão. É fantástico, é fantástico, viu? Você vai ajudar muitas entidades, muitas pessoas.